A verdadeira prisão não são as paredes, a verdadeira prisão está aqui. Vem na mente a história da vida da gente, tudo, tudo, tudo. Tudo de bom, tudo de ruim, eu já fiz na minha vida, veio tudo à tona. Ah, era ódio, raiva, desejo de virança. Hoje em dia, graças a Deus, é só paz. Eu acho que isso é um marco na história da recuperação humana no sistema carcerário brasileiro. A primeira experiência que nós temos aqui no Brasil de um curso de Vipassana no presídio. Porque em alguns lugares do mundo isso já acontece e aqui no Brasil era um sonho que agora está se concretizando. O Complexo Penitenciário, que é a primeira PPP prisional do Brasil, está situado em Ribeirão das Neves, que é a região metropolitana de Belo Horizonte, com uma ocupação hoje de 2.164 presos. Muito trabalho de resgate de valor, muito trabalho com educação, que é uma das premissas necessárias para as pessoas, sempre considerando que as pessoas que aqui estão em algum momento retornam no convívio conosco. Aí eles me convidaram para a meditação. Na hora eu fiquei achando que é uma loucura, né? Eu não quis nem... Falei, ah, não, eu não quero participar disso não, mano, isso é coisa para a doida. Só que no momento, para ser sincero, quando eles chegaram, eu pensei, mas será que... Tipo, parece que a Ana vai, eu pensei que a Ana vai celebrar na gente, né? O dia que ela chegou, isso é muito tranquilo, né? Fiquei meio preocupado. Aí isso foi, convidou a gente para ver o vídeo. Vemos o vídeo, aí o vídeo já mostrou outra parte, outra visão do que a gente está vendo. Aí eu mostrei, interessei. Vipassana significa observar a realidade tal como ela é, ver as coisas como elas são. Muitas vezes nós não conseguimos ver o que efetivamente as coisas são, porque a gente está impedido pelas próprias impurezas mentais. O que isso aqui permite é que essas impurezas possam ir embora, para que a gente veja as coisas com mais clareza. Então, a partir da clareza, tomar decisões mais conscientes na vida. Fiz realmente uma retrospectiva na minha vida. Por que que estou aqui? Não seriam meus atos? Aí eu comecei a imaginar o que que me levou a ter essa vida. Cheguei a uma conclusão de que eu era parte dessa culpa. Eu precisava admitir que eu também era culpado pelo que aconteceu, certo? E me veio um grande arrependimento. Eu já tinha essa consciência, com certeza, já tinha. Mas meditando, a gente vai mais profundo. É uma técnica antiga, que vem da Índia, há mais de 2.500 anos. O Vipassa, ele me apresentaram como uma pessoa, que está aqui hoje trabalhando, servindo o pessoal aqui dentro. E aí, no momento que eu fui para a meditação, eu tive a sensação daquilo que a meditação nos traz efetivamente. Que hoje já está muito divulgado, já tem muita questão científica, mostrando as comprovações, tem muitos artigos mostrando os efeitos da meditação para os executivos, para as pessoas. Eu vi que eu não podia deixar de não trazer para cá. Eu tinha que trazer para cá para a gente começar a trabalhar com essas pessoas e quebrar os paradigmas. Eu venho passando todos os sistemas prisionais de Minas Gerais. Eu tenho passado na região metropolitana de Belo Horizonte, eu passei em todos. A gente tem que parar e cair na realidade. O que é o sistema prisional brasileiro? O sistema prisional brasileiro, quantas vezes eu acordei com bomba, tiro, gás lacrimogêneo, quantas vezes eu tive que ficar no sol sentado, às vezes sem roupas. O sistema prisional, ele caleja a pessoa. Então você pega e, de repente, chega e te apresenta uma nova forma. Tipo, eu tenho um ambiente para vocês. Vamos pensar nas pessoas que você fez mal? Reflita nisso. Decida não fazer isso mais. Uma técnica de autorreflexão, onde eu mudo meus estímulos. Por exemplo, por que eu reagia de maneira nervosa quando alguém me insultava? Era natural meu. Eu tinha aprendido a ser assim. São pessoas que foram privadas da sua liberdade porque elas, de fato, cometeram o evento que os trouxeram. Então nada mais justo que eles cumpram aquilo que a justiça os determinou cumprir. No momento da sua saída, ele pode sair, talvez, dependendo da situação que ele encontra na humanidade prisional, mais agressivo, mais profissional, muitas vezes, porque dependendo do ambiente, ele vai encontrar um ambiente propício para se estabelecer de forma até diferente do que ele entrou no próprio crime. Ou ele pode, de acordo com o trabalho desse que a gente está fazendo, ter uma opção de voltar e ter um trabalho, alguma coisa que dê renda para ele, que ele não precise retornar ao crime. Esse é um curso que não tem uma conotação religiosa. E, portanto, ele propicia um encontro da pessoa com ela mesma. É exatamente o que a gente acredita que é a porta de saída do sistema prisional. Que é a pessoa se conhecer, olhar para as luzes e sombras que ela possui, escolher as luzes, saber lidar com as sombras e prosseguir. É óbvio, o ambiente é diferente, as características de vida são diferentes, os tipos de impurezas, os tipos de negatividades, os condicionamentos, às vezes, é maior num aspecto, menor no outro. Desse grupo, é um grupo bem eclético. Nós temos pessoas de faixas etárias muito diferentes e de comportamentos muito diferentes. Nós temos pessoas introspectivas, pessoas mais comunicativas, mas a todos eles é comum a gestão da ansiedade. Eu também estava meio irritado na vivência, estou preso 11 anos, qualquer coisinha também a gente fica nervoso, qualquer coisa irrita a gente, muita coisa que aconteceu, muita decepção na vida, aí a gente fica meio chateado com muita coisa, mas depois desse curso aí que eu vi, eu consigo controlar as minhas ansiedades, as minhas raivas, consigo ficar mais em paz comigo mesmo, porque eu convivo com outros presos, nem sempre é bom, porque ninguém agrada ninguém, nem todo mundo agrada todo mundo. E eu mesmo sempre estressava qualquer coisa, hoje não, hoje eu me encontro mais calmo, estou mais tranquilo, depois disso aí eu aprendi a controlar meus erros, controlar minhas ansiedades, minhas raivas, e para mim eu achei bom por causa disso, porque se a gente não segurar a onda, não controlar a mente da gente, a gente acaba fazendo besteira. A parte da organização, embora seja que envolva mais gente, é a parte mais fácil, a gente tinha muita dúvida de quem seria o interessado no curso. O que a gente tenta fazer é trazer a dinâmica do curso de Vipassana, que é oferecido em centros de meditação, locais que os meditadores organizam, para dentro da prisão. O Vipassana, ele vai um pouquinho mais, é mais difícil, vamos dizer assim, mas ele vai mais fundo, que é você aprender a ficar quieto. Com essa quietude, com essa observação, as coisas vão se revelando. Eu achei que ia ser mais leve um pouco do que a gente passa, para poder chegar ao final dos dez dias, mas é bem complicado. Quando você vem do primeiro até o terceiro dia, você quer desistir, mas a vontade é tanta de saber o final, o que você vai colher daquela, do que eles estão contando, o que o professor está falando para a gente, a vontade não para, é continuar mesmo para chegar ao final. A gente precisa basicamente de dormitórios, porque essas pessoas vão ficar alojadas por dez dias, então a gente foi disponibilizado um corredor inteiro de uma prisão. Um deles seria o dormitório, o outro o refeitório, onde as pessoas fariam a alimentação, e o outro a sala de meditação. Alunos e professores dormem no mesmo espaço, comem, ficamos todos aqui. Dez dias de autoconhecimento. Aqueles que se colocarem nesses dez dias para aprender e seguir essa técnica vão ser muito beneficiados em suas vidas com o resultado que essa técnica produz. O dia zero do curso, ele vai ter que tomar certas formalidades. Essas formalidades são aceitar as regras e disciplinas do curso. Aí já entra a primeira prática, que é desenvolver a faculdade de observar a respiração natural. Vai trazer concentração. Durante esses restantes dos dez dias, ele vai trabalhar para explorar cada minúscula partícula do corpo. Mas eu vim já com a intenção de voltar no segundo, no terceiro dia, com medo, né? Porque eu jamais ia suportar ficar dez dias sem falar. A gente vai meditando, no primeiro, segundo, terceiro dia, aí fica difícil, né? Mas no quarto dia já vai ficando melhor, porque nos começos vai vir coisas muito ruins na sua mente, aí depois vem como vai passando, né? Vai passando aquelas coisas ruins assim, e do nada você vai sentindo melhora, né? Sua mente começa a pensar melhor, né? Os pensamentos ruins vão sumindo. Então a gente só pensa em fazer o bem. Tipo no sexto dia, quem vê uns pensamentos ruins também, uns pensamentos bons, aí vem a sensação de calor no corpo todo. Sobe da cabeça, vem da cabeça até a planta dos pés, sobe, aí depois parece que vem, joga um balde d'água no corpo, que vem, quando a água cai, parece que já vem limpando o suor e secando o corpo. Você fica leve. Eu me senti como se eu estivesse flutuando em alguns momentos. Servidores são alunos que já fizeram o curso pelo menos uma vez, e durante o curso a gente fica como apoio para o professor. Então vai ter um que é o gerente, que fica mais próximo do professor, que fica fazendo a ponte entre o professor e os alunos. Que é um ambiente isolado, onde você poderia estar quem participaria do curso. A gente fica como se estivesse levitando. São horas de silêncio, de meditação, e isso a gente entra num clima de êxtase. Ah, o segundo dia, o primeiro dia, o segundo dia, falava uma hora, quando eu acho que não passava nem dez minutos, já estava com o corpo pinicando, já estava coçando, já estava afim de levantar, sair, e depois falava, não, meu objetivo foi vir aqui ficar os dez dias, então eu vou ter que fazer isso. Se eu sou homem, se eu não aguentar uma hora sossegado, refletindo, eu não sou ninguém, então não. Foi no terceiro dia que eu foquei, que veio um monte de lembranças na cabeça, que me deu vontade de sair correndo de dentro da sala de meditação. Eu cheguei até a fazer movimento para sair correndo. aí eu foquei na respiração como o mestre pede, aí voltei ao normal, saíram os pensamentos ruins, aí no quarto dia já foi mais tranquilo, já consegui ficar uma hora parado, sem se mover, foi muito importante. O cárcere traz uma série de angústias que esse tipo de projeto traz muitos benefícios, né? É comum a todos eles uma ansiedade muito grande, uma grande dificuldade para trabalhar a expectativa, e uma necessidade de autocontrole, de autoconhecimento para autocontrole. A gente vê que não leva a lugar nenhum a gente fazer coisas sem pensar, né? Só pela mente suja que era antigamente. Hoje, a minha mente já se tornou bem melhor, mais limpa, começo a pensar coisas melhores, né? um futuro diferente na vida. Até fisicamente, você fica completamente a outra pessoa, você anda leve, né? Você não tem, você não pensa em bobeirada mais, não pensa. O Vipassi, de fato, ele é... O pessoal que aqui está, são todos voluntários. E o resto das estruturas é o que já se encontra no lado prisional. Todo esse processo de observação da realidade, de manter a mente pura, de permitir que as impurezas venham à superfície, e vindo às superfícies, são erradicadas, todo esse processo vai manifestar quatro qualidades nas pessoas. Essas quatro qualidades são amor, compaixão, alegria e equanimidade. E as questões que eu tinha eram questões minhas lá fora, do mundo lá fora que eu tive, e quando eu vim parar nesse lugar onde que eu estou, aquilo sempre me perturbava. Eu achava que eu tinha que ter uma cobrança em cima daquilo, das coisas que me fizeram mal, e devido a eu ter passado pela meditação esses dez dias, eu fui eliminando muitas dessas coisas que estavam me perturbando, nas amarguras, o ódio, o rancor que eu tinha dentro do meu coração. Porque Vipassana, quando você está ali parado, observando, você pode observar a respiração, grosseiro, mas aí você vai mais profundo, você começa a observar sensações, e sensações, você penetra camadas mais profundas da mente. Você quebra o elo entre o consciente e o inconsciente. E ali, indo mais profundo, possibilita que você arranque complexos enraizados nas profundezas da mente que fazem você sofrer, você começa a penetrar até na raiz. Hoje, eu entendi que aquilo ficou para trás. Aquilo são coisas que vão doer muito em mim, primeiro em mim para depois afetar as pessoas. Então, quem está sendo atingido primeiramente sou eu. Quem está sendo prejudicado disso tudo praticamente sou eu. quando eu começo a conhecer os padrões destrutivos, as impurezas da mente indo embora, surgindo e indo embora, então a nossa mente começa a ficar mais pura, o nosso coração mais tranquilo, as raivas vão indo embora, as mágoas, o auto-perdão se estabelece, o perdão ao próximo começa a se desenvolver, a indulgência a si mesmo e aos outros. O sucesso ele não é agora, ele é com a continuidade da prática. Ao menos, ou pelo menos uma semente está plantada, eles têm que aprender agora a cultivar essa semente. É um novo nascimento a partir do termo desse curso. Foi ótimo, excelente, um seminário que não tem como explicar de tão bom. você pode estar livre, mas você ser escravo dos seus condicionamentos, você não é pessoa livre. O encerramento do curso de inflação inédito no sistema penitenciário brasileiro descortina o novo patamar. Vou voltar a ser o ser humano que eu era antigamente, um homem de verdade, um pai de família, cuidar dos meus filhos, tem dois filhos, cuidar deles, graças a Deus eu vou conseguir. A nossa intenção é que não seja nem só esse primeiro tendo consciência expandir e atender outras pessoas. Eu tenho certeza que se alguém quiser participar desse curso Vipassana, ele pode entrar com certeza que vai ser bom demais para a vida dele. Você começa a dar valor à vida, você começa a se auto-respeitar, naturalmente, qualidades, boas qualidades vão surgir, vão manifestar e essas boas qualidades, além de alimentar você com mais boas qualidades, vai ajudar toda a sociedade. O que é isso? O que é isso? Obrigado.